Segura as equipes, vou lançar. Fecha o barco, acabou a festa. Vai, sem gracinha, meu. Coloca a mão na cabeça e a joelha. Vem e coloca isso com a gente, aí eu me encodei no cigarro. Ergue a mão, parou, 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 parou. Vai, vem na mão, vem na mão. Tem passagem para a polícia. 13, o tráfico de torpecimento. Nós estamos falando entre 50 e 100 mil de drogas. Você tá grávida que tá fazendo balifangue. Liberação de risco, neste sábado 10 e 15 da noite. O tráfico de torpecimento.